Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Pois quando a gente ama, ama mesmo pra valer, esquece até da própria vida, nem vê o tempo correr. Esquece até daquele dia em que viveu tão sozinho, não pensa em outra coisa além de amor e carinho. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu já amei e também fui amado, eu fui feliz e hoje sou desprezado, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Pois quando a gente ama, ama mesmo pra valer, esquece até da própria vida, nem vê o tempo correr. Esquece até daquele dia em que viveu tão sozinho, não pensa em outra coisa além do amor e carinho. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu já amei e também fui amado, eu fui feliz e hoje sou desprezado, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar, gostar de quem gosta de mim, de mim, por isso agora eu vou ser assim. Eu só vou gostar